Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa de todos aqueles que aprontam contra a tua vida. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer tão somente, somente com teus olhos, tu vai contemplar tudo aquilo que fizeram, tudo aquilo que montaram contra a tua vida. Prepare, Deus está dizendo aqui, eu sou o teu juiz, eu sou o teu juiz, isso que você está escutando. Deus está dizendo, sou eu que revogo essa causa que parece que não tem jeito. O Senhor está dizendo assim, estou dando ordem para o martelo ser batido e a causa que estava perdido, ela será ganha. Prepare, o Senhor está dizendo assim, levante a sua cabeça, porque uma grande justiça em uma situação está descendo para a custória. O Senhor está dizendo assim, descansa, porque eu sou aquele que acalmo essa tempestade.